Você está tão longe Eu te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és A noite as estrelas iluminam meu quarto Me sinto tão só Falando com a lua Peço teu amor Minha esperança sei que está Em algum lugar Meu amor Só nós dois Falando com a lua Menino, esse inglês aqui Só Jesus Cristo E eu sou um dia Oh Quando já tem que ser Até que você Eu nunca vou mais Tocando com o mar Tocando com o mar Tocando com você Palmas pra Pingo que ela cantou direitinho